Quero que valorize o que você tem Você é o seu, você é o meu Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angustiador Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar o valor que você tem Eu venho falar o valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com o gemido Inesprimíveis, inexprimíveis Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é o seu, você é o meu Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angustiador Esse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar o valor que você tem Eu venho falar o valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com o gemido Inesprimíveis, inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Deus abençoe Deus abençoe Amém 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 Amém